E aí pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai ver três técnicas de produção usando reverb E a primeira chama ring reverb No qual a gente vai fazer uma modulação de estilo LFO usando reverb Então eu tenho um operator aqui com uma nota qualquer aqui para ilustrar E a gente vai puxar aqui o reverb No reverb aqui eu vou aumentar o decay e vou colocar o dry wet 100% Ele vai ficar assim Perceba que o timbre quase some Ele fica só na ambiência Então para resolver isso a gente vai colocar um grupo de instrumentos aqui O CTRL G E abrir as opções aqui Aqui nas opções Eu vou criar um novo canal Uma nova corrente aqui E vou deixar ele sem nada Então perceba como é Eu vou dar uma abaixadinha no volume de cima que tem o reverb E aí de baixo não tem nada Você vê que quando eu tiro essa aqui O timbre some Então essa corrente aqui é para destacar o timbre junto com o reverb E a sacada desse efeito aqui está no auto pan Aqui do hábito Então a gente tem que puxar ele aqui para dentro Se eu puxar ele aqui para fora não vai dar certo Tem que puxar ele para dentro desse rack de instrumentos que a gente abriu E aqui a gente só desce o phase E põe o amount no máximo Então ele fica assim Eu posso usar uma automação ali Na linha do tempo Aqui no modo arranjo Por exemplo assim Bem, a segunda técnica É uma subida Com reverb Então eu tenho aqui um vocal Aleatório Que eu vou usar para esse Exemplo Então ele vai fazer esse vocal Ele vir subindo Até começar A linha do vocal Então ele vai criar uma nova Uma nova track de áudio aqui E pegar um pedaço do começo aqui E recortar Eu vou dar um mute nesse de cima E esse aqui a gente vai reverter Vou inverter Vou inverter ele E nessa pista aqui Eu vou puxar o reverb E aqui no reverb Eu vou aumentar o decay E o dry wet Mais ou menos por aqui Tendo feito isso Eu crio uma nova track de áudio E vou pôr aqui em resampling E vou gravar esse trecho invertido E com reverb Certo Essa de cima a gente já pode deletar E nessa aqui a gente vai agora reverter E agora aqui é só sincronizar aqui com o começo E aqui pra não sair assim A gente usa a opção fades aqui E dá uma tirada Então fica assim E a terceira técnica aqui desse vídeo Com reverb É o compressor reverb Que a gente vai usar O compressor junto com o reverb Pra ele dar um efeito Estilo Meio Uma gota de água Alguma coisa assim Então vamos ver aqui Eu tenho esse teminho aqui Vou puxar o reverb Sozinho Aumentar o decay E ele vai ficar assim Então agora eu puxo o compressor E a ideia é colocar um ataque lento E um release rápido Então vamos colocar um ataque lento E um release mais rápido Vou aumentar o ratio aqui pra 4 Vamos ver Deixa eu ativar aqui o compressor Sem reverb Sem o compressor Com o compressor Então o vídeo era esse pessoal Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa um comentário aí Inscreva-se no canal Deixa uma sugestão Uma crítica Eu mudei o nome do canal aqui Era Alien Electro Producer Eu botei só Electro Music Tutorials Que eu acho que é o melhor de achar E Então ficou assim Um abraço E até mais pessoal E aí Dizِّog breakthrough Dizinho Daqui